Já estamos online para o nosso bate-papo do dia. Murilo, boa noite. José Roberto Cobra, boa noite. Murilo, apresente o nosso xerife da noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cobra. Boa noite aí os nossos amigos que estão acompanhando pelo portal Araraquara agora e também pelo Facebook Toque de Bola Cast e também no YouTube. E já aqui agradecer a presença aqui do Marquinhos, cumprimentar ele aí, agradecer pela presença dele. O Marquinhos, jogador, não sei se ele está jogando, não pesquisei sobre isso, mas jogou no Corinthians, teve uma excelente passagem pelo Corinthians em 2005, campeão brasileiro, cria das categorias de base do Terrão, ganhou títulos na base e conhecido aí no cenário do futebol brasileiro, várias passagens por diversos clubes aqui e a gente tem o prazer hoje, Marquinhos, de receber você. Queria agradecer a sua participação aqui hoje e deixar a palavra para você. Primeiro agradecer o convite aí de vocês, né? Poder estar falando um pouquinho da carreira, sobre futebol, né? E também do pós-carreira, parei de jogar em 2019, né? E já estou em outra função assim que acabei de, que parei de jogar. Então vamos bater esse papo aí, é um prazer e vamos lá que a resenha vai ser boa. Cobra? Cobra? Ah, muito legal ter o Marquinhos aqui, né? Marquinhos que foi xerifão da Zaga da Coríntia Cristiana, que jogou com vários jogadores de renome e também teve uma carreira brilhante lá no sul do país, é muito legal ter ele aqui, viu Marquinhos? Obrigado, obrigado pelo convite aí. Marquinhos, falando um pouco do seu início, você que é cria do terrão, depois ficou famoso naquele elenco de 2005, que era os galácticos, né? Fala pra nós um pouquinho como que foi o seu início lá no Corinthians, nas categorias de base, como que começou a sua trajetória no esporte? Ah, na verdade começou bem cedo, né? Aos sete anos que eu entrei no Corinthians, né? Através do meu irmão, eu sou, somos em 13, eu sou o caçula, né? O mais novo, o irmão do meio foi lá fazer uma avaliação, na verdade não era, na época ainda era campeonato interno mesmo dos associados, e a gente era associado, e eu tinha sete anos e aí meu pai também viu que tinha a categoria ali da minha idade, me colocou, eu fiquei dois anos jogando nessa competição, né? Que é o dos associados lá do Corinthians, e depois quando eu fui montar a base, fizeram a seleção desse campeonato, eu tava nessa seleção e fui chamado pra base do Corinthians, e aí fiquei do meu sete até os 17 na base, né? Do Corinthians e com 17 eu subi profissional, né? E aí subi na época de 2000 pra 2001 ali, né? Que era um time também fora de série, eu moleque podendo tá treinando e jogando com o Marcelinho, com o Ricardinho, Rimpon, Pampeta, Fábio Luciano, Luizão, então pra mim foi a realização de um sonho, porque criado dentro do clube da grandeza do Corinthians, né? E subir pro profissional e ainda tá compartilhando logo no primeiro ano aí os dias com essas férias aí, então pra mim foi muito gratificante, né? E depois continuei por mais sete anos no profissional até sair, né? Então foi, eu vivi aí do meu sete aos 23 pra 24 anos dentro do Corinthians, né? Ô Marquinhos, conta pra gente como que foi o Mundial de 1997? Então, na verdade, na verdade o Mundial ali de 2000, que você quer falar? Não, de 97, categoria de base, subi 17. Ah, sim, sim, seleção, ah tá, da seleção, sim, é, na verdade eu fiquei esse período de categoria de base, como eu falei, né? E dos meus 16 anos aí até os 20, eu fiquei indo pra seleção brasileira, né? E aí onde eu tive a oportunidade de ser campeão sul-americano sub-17, campeão mundial sub-17, campeão sul-americano sub-20 e a gente no Mundial acabamos perdendo nas quartas de finais, né? Então, assim, com 17 anos, né? Você se tornar campeão do mundo, até pouco tempo atrás foi relembrado isso daí, né? Então, pra gente foi de uma grandeza enorme na carreira, porque a gente tão jovem, eu ainda não tinha jogado profissionalmente, né? E você tá conseguindo aí ser campeão do mundo, isso daí foi muito importante pra mim, esse período na seleção, né? Foi muito importante porque, como eu falei, foram quatro anos aí de seleção, contando, então, eu viajei o mundo inteiro, conheci outro tipo de futebol, que é o futebol europeu, asiático, bem jovem, joguei com grandes atletas na época de seleção, né? Na sub-17, o mais conhecido imperador, né? O Adriano, né? Entre outros, e depois na sub-20, Cacá, Júlio Batista, Luizão, Edu Dracena, Michael, Everton, Diego Cavalieri, tem muitos aí que a gente vai estar falando. Então, foi de uma grandeza, né? Pra minha carreira, tão jovem, tá participando dessa seleção, né? E importantíssimo também pro currículo, ser campeão mundial e conquistar esses outros títulos, né? Os quatro títulos mais importantes, eu conquistei três, infelizmente, queria ter conquistado o mundial sub-20 também, mas acabamos perdendo no gol de ouro aí nas quartas de finais pra gama. E essa experiência de base te ajudou quando você subiu, essa experiência na seleção de base, né? Quando você subiu o profissional do Corinthians, te ajudou? Muito, com certeza. Evolui muito, né? Tendo na seleção, até porque o nível é muito alto. Eu, graças a Deus, sempre que fui convocado, sempre fui titular, sempre joguei. Desde a minha primeira convocação, até quando eu fui convocado a primeira vez, na realidade era reserva, porque já vinha três convocações anteriores. E logo na minha primeira convocação, eu já consegui a titularidade e sempre fui titular, né? Então, você imagina estar numa seleção brasileira, sempre jogando, com esses grandes nomes. Então, foi muito importante pra quando eu, com 17 anos, fui estrear no profissional. Claro que aí, né? Não tinha passado no sub-20, mas eu já tinha sido campeão mundial quando eu estreei pelo Corinthians, né? E como todos sabem, aí vocês são corintianos, a minha estreia foi contra o Vasco, pra marcar o Romário, tudo. Então, você imagina se eu não tivesse essa bagagem aí, né? Mesmo que sendo na base, com certeza. Foi complicado, não dormi. Fiquei a semana toda sonhando com o baixinho, mas com certeza agregou muito na minha carreira aí, essa parte, esse período na seleção. Ô Marquinhos, você tá acabando de falar aí que você nem dormiu, que você começou como atleta, como com o Juvenil, que estremeu pra caramba e tal. Todo mundo pensa que a vida de jogador é uma beleza, é uma maravilha, que fica nos melhores hotéis, que, sabe, que tá tudo jeitadinho, que o cara só vê o cara entrar em campo e sair, e fala, pô, ganha bastante dinheiro e tal, tá? A vida de jogador é muito sofrida, eu gostaria que você falasse alguns perrengues com o jogador ter que passar pra ser um bom jogador, ou pra ser um jogador qualquer. Não é essa moleza toda que nós pensamos, não, né Marquinhos? Ah, com certeza, com certeza, acho que poucos, né, que convivem, até quem trabalha no futebol não conhece 100% dos bastidores, né, é realmente só o atleta, claro, que aí comissão técnica, quem tá ali no dia a dia, que sabe realmente esses problemas que o atleta passa, né, não só nas categorias de base, eu tive sorte de não precisar morar em alojamento na época, né, então era de São Paulo mesmo, mas na época, hoje é muito bom, a maioria dos clubes, né, mas na minha época era de baixo de arquimancada, alimentação não era aquela maravilha, eu partilhava porque muitas vezes também eu fazia essas refeições no clube, né, então a saudade da família, entre outras coisas, né, e depois até quando você se torna profissional, né, tem toda uma dificuldade que todos falam a parte financeira, mas até a parte financeira não é da forma que eles imaginam, porque todo mundo imagina o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, os principais jogadores, né, que eles veem aquelas cifras milionárias e aí eles acham que todos, né, e tem esse estudo já colocando aí um percentual baixíssimo, né, de atletas que ganham esse salário exorbitante, mesmo os que ganham esse salário exorbitante têm dificuldade, não temos finais de semana, muitas vezes perdemos ali a, você tendo filho, né, você não consegue compartilhar junto com a sua esposa de momentos importantes para os seus filhos, que às vezes é um aniversário que você não está, às vezes é uma apresentação no colégio que você não está, entendeu, então são essas coisas, né, que você tem que abrir mão e sem contar o que envolve o futebol, eu sempre falo que o futebol é muito bacana, os bastidores entre os jogadores, que é a resenha que a gente fala, né, que o jogador quando para de jogar sente saudade dessa resenha e o jogo em si, os 90 minutos, que ali é uma, realmente é uma alegria você poder estar dentro de um campo, estar de lotado, mas os bastidores que eu falo do que envolve, infelizmente tem muita coisa que deixa os atletas muito triste, que infelizmente o nosso futebol tem essa particularidade, né, de coisas chatas como esquemas, às vezes você está lá voando, trabalhando igual um maluco e você não tem a sua oportunidade porque o treinador tal tem esquema para o empresário tal e bota o jogador para jogar, isso daí é o que acaba chateando muito e que infelizmente no futebol tem demais, então essa parte aí é a parte chata, mas com certeza tem os seus benefícios, mas ao mesmo tempo como em toda profissão também tem um lado ruim. O Marquinhos, eu estava dando uma olhada numa live que você fez com o Zé da Resenha e uma pergunta que ele fez para você, eu refaço aqui, como que era aquele elenco dos galácticos, essa mistura desses jogadores que vieram, o Tevez, Mascherano, Roger, Carlos Alberto, ao mesmo tempo com vocês que estavam subindo da base, você, o Eduardo Ratinho que era novo, o Bruno... Betão, Coelho... Betão, Coelho, como que era essa mistura de elenco e como que era para o Antônio Lopes e os outros treinadores saberem controlar? Ah, era difícil, né, de controlar, já difícil entre eles, né, também, que existia uma vaidade muito grande desses atletas renomados que chegaram nesse ano lá. Com a gente era tranquilo, porque acho que foi só eu, o maluco das ideias que foi bater de frente com a estrela do time, né, o moleque da base querendo bater de frente com a estrela do time e acabou sobrando, claro, para mim, mas assim, em relação a convívio, assim, a gente tinha, no meu caso, né, eu tinha amizade com alguns jogadores, assim, que nem o Carlos Alberto vivia mais com a gente do que com eles, o Roger era muito de boa, o Neymar também era muito tranquilo, o Marcelo Matos, o Seba, zagueiro argentino, também era muito de boa, estava sempre com a gente, com a molecada, entendeu? E o restante tinha aquelas particularidades, o Tevez também, eu tive o conflito com ele, mas eu sempre falo que foi até o momento que eu estava vivendo dentro do clube, não era questão com o Tevez, aconteceu a situação num treino coletivo, mas não que eu tinha raiva dele, que eu não gostava dele, não, foi realmente o que aconteceu no momento meu, mas que ele era muito na dele, ele tinha poucas amizades, ele era muito fechado, não era muito de conversa, mas não era aquele cara que a gente não gostava, então, assim, os treinadores tinham mais dificuldade até de lidar com essas situações entre eles, entre os galácticos que existiam a vaidade quando você tem grandes jogadores no mesmo elenco, né, então a dificuldade maior que se tinha era com eles, porque da nossa parte a gente só estava ali agregando ao elenco, né, e todos os atletas mais jovens, super feliz de estar treinando e jogando com essas feras aí, então acho que da nossa parte ali, da molecada, nunca teve problema, a dificuldade maior dos treinadores foi lidar com os medalhões, né, como fala. Você viu como nós somos bonzinhos, nós não falamos nada do Tévis, você mesmo já se entregou? Não, mas essa daí sempre tem, né, essa pergunta aí não pode faltar, essa daí não pode faltar, né, Cô? Ô, Marquinhos, quem era o mais xarope dos galácticos? O mais xarope, cara, assim, ó, o cara que não descia, que eu vou te falar que até um argentino não curtia ele, era o Mascherano. Mascherano. Mascherano, na verdade, todos já sabiam que eles foram ao Corinthians para fazer uma ponte para ir para a Inglaterra, né, o Kia já tinha deixado claro para eles isso. O Tévis chegou, caiu na graça da torcida, foi bem, gostou, só que o Mascherano não, o Mascherano não queria estar ali, ele estava meio que obrigado, e por isso que ele não conseguiu jogar o que ele sempre jogou, né, então, assim, ele chegava todo dia resmungando, ele estava realmente no Corinthians obrigado, entendeu? Então, por isso que ele não conseguiu jogar, e acabava sendo uma pessoa que poucos do grupo gostavam, né, porque sempre de cara fechada, né, não compartilhava, não conversava muito com os outros atletas, e como eu falei, até o argentino que não curtia e não gostava muito dele, não. Ô Marquinho, os turcos ficaram meio bravos com você quando você falou que ir jogar na Turquia se dava um passo atrás, cara? Não, não, pô. Na verdade, na verdade, quando eu fui para lá foi um momento até importante para mim, né, porque eu tinha saído do Corinthians, né, e eu queria sair do Corinthians, eu estava até acertando para jogar um Campeonato Paulista pelo Ituano. E por que você queria sair? Eu queria sair porque, assim, como eu falei, eu joguei na seleção, né, titular, joguei, como eu falei, com o Luizão e o Didracena, grandes atletas, esses atletas muitos na Europa, outros como titulares nas suas equipes, e eu não estava jogando, mas só que na época eu culpava muito o Corinthians, né, como todo atleta acaba fazendo, sempre a culpa é do outro, não, a culpa não é sua, né, e eu como jovem, na minha cabeça a culpa era do Corinthians que não me dava oportunidade, só que a culpa era minha, eu não me cuidava, eu falo sempre que eu tenho as lives, até por estar trabalhando hoje como a gente, trabalhando com muitos jogadores jovens, eu falo que o início da minha carreira, até meus 23 anos, 24 anos, foi conturbada, porque eu perdi ali o foco realmente, né, então eu tinha, em 2005, desde o começo do ano eu tinha proposta de grandes clubes, até pelo fato que eu tinha jogado na seleção, e já tinha jogado também no profissional do Corinthians, viram que eu não estava jogando tanto, então Inter de Porto Alegre, Flamengo e Atlético Mineiro, os três. Caramba! E no Atlético Mineiro, quem me pediu lá foi o Tite, que tinha sido meu treinador no Corinthians, né, então eu desde o começo do ano, eu não tinha empresário, então eu ia batendo lá no diretor, pô, me libera, cara, pô, eu quero sair, eu quero sair, ele falou, não, você tem contrário. Que ano é isso? 2005. 2005, foi a época da briga. É, o Tite treinou o Corinthians em 2004, né? Isso, e aí ele veio atrás e os caras não me liberavam, e eu direto ia na época, era o Edivar Simões, o diretor. Ah, sim, aquele do basquete. Isso, e aí eu ia, ele falou, não, não vamos te liberar, você tem contrato longo, você vai ter sua oportunidade, espera, e ficou nisso daí até o mês de maio, que foi quando eu já estava, né, revoltado, e aí aconteceu o que aconteceu, que aí eu fui, depois de duas semanas, eles me chamaram e falaram, realmente a gente está precisando te emprestar, porque você vai acabar com a tua carreira tão jovem, e aí foi quando eles me emprestaram, né, me liberaram. O Marquinhos, você jogou em alguns times aí, eu vou fazer uma pergunta de corinthiano aqui. Jogar no Corinthians é diferente ou não? Muito, muito, muito certo. A torcida, você pegou várias torcidas, né, você entrou em vários jogos e tal, as torcidas se comportam diferente mesmo, ou é só uma conversinha para fazer um merchan? Não, é diferente. Corinthians, para mim, eu não joguei no Flamengo, né, a favor, joguei só contra, mas Corinthians e Flamengo, claro, tem outras torcidas também enormes que fazem belas festas, mas por ter sido criado no Corinthians e viver vários momentos lá, bons e ruins, eu falo para você que é muito diferente, tem que ter muita personalidade para jogar no Corinthians. E, ô Marquinhos, como que foi um cara de 1,94m partindo para cima de... Conta esse momento ali, o que se passou na cabeça, na sua cabeça ali, indo para cima do Baixinho Teve, você se trocando o soco, você apanhou, você bateu, como que foi? Mal o Baixinho que deu a cotovelada, né? É, foi o Baixinho que deu a cotovelada, então aí você já vê que ele não era também muito tranquilinho, não. Então, na verdade, eu sempre falei, né, estava rolando um coletivo e o bicho estava pegando, eu sempre cheguei duro, né, mas nunca desleal. E aí eu tinha dado já uns carrinhos nele, ele estava meio puto no treino, não estava conseguindo fazer alguma coisa, e aí eu cheguei junto com ele, ele foi dominar a bola, ele até dominou errado, a bola saiu, e nisso que eu cheguei para dominar, ou que ele chegou para dominar, quando eu cheguei junto, ele levantou o covelo. E eu tinha feito uma cirurgia no nariz há um mês e meio, dois meses, e aí na hora que bateu, assim, na hora que eu vi o sangue, aí eu não pensei duas vezes, aí na verdade eu nem fui para... O que o seu nariz é bonitinho assim, Marcos? É, pode ver que está, pode ver que está, turma, essa daqui foi que eu quebrei Nova I. Até meus amigos falam, pô, você não arrumou desde a época do Teves? Eu falei, não, mas essa daqui foi Nova I, que eu acabei quebrando também. E aí eu vi o sangue, assim, e eu fui falar com ele, né, e aí não entendia nada do que ele falava, tinha um ovo na boca, não dava para entender nada que ele falava, ele meio que resmungou, assim, ah, não sei o quê, aí eu, quando ele fez assim, aí eu fui para cima dele, e aí o que acontece? Eu dei o soco nele, que ele nem esperava, aí eu dei o soco nele, ele foi para a grade, que a gente estava bem na lateral, assim, ali na fazendinha, ele foi para a grade e voltou. E aí quando fez o barulho da grade, que os pessoal começou a filmar, porque o coletivo rolou, a bola saiu e o lateral cobrou, o lateral e a bola seguiu, e a gente ficou discutindo ali, e aí quando houve o barulho na grade, dele batendo na grade, foi que o pessoal da câmera pegou. E aí foi quando a gente viu, naquela época, né, hoje eu já até faço um boxe, um muay thai, eu ia mandar ele para o hospital, né, com esse tamanho. Só que aí o que aconteceu? Ficou aquela briga de lango-lango, ele embaixo aqui, eu dando cascudo nele e ele fazendo assim, tentando me acertar. Resumindo, ninguém acertava ninguém, eu dava cascudo nele, só que aí, só que o que aconteceu? Como eu tinha tomado a cotovelada e que ninguém tinha visto, e eu saí dali com a mão no nariz, sangrando, aí os caras falaram que ele tinha me acertado, o caramba, que ele bateu, mas na verdade foi da cotovelada que ele tinha me dado. Resumindo, cascudo e ele tentando me dar soco. Vocês fizeram as coisas? Então, cara, na verdade, aí até depois, lá no vestiário, os caras chamaram, um fazendo, outro dia fizeram eu e ele dar uma entrevista, falando que não tinha problema algum, até porque eu com ele não tinha, até que eu fiquei mais duas semanas lá, né, e a gente até conversou, porque com ele, como eu te falei, eu não tinha nada. O problema foi depois com a Gaviões, né, que no outro dia a Gaviões estava em peso lá, querendo me matar. Esse foi o problema maior. E para integrar a minha pergunta aqui, hoje o Teves, ontem, né, ele fez uma live com a camisa do Corinthians e nas últimas semanas ele anda aí andando com a camisa do Corinthians. O Corinthians tentou repatriar ele em 2014, ele não quis. 2015 ele não quis. 2016 ele também não quis. Fora que lá em 2009, se eu não me engano, o Corinthians tinha feito uma oferta milionária para o Manchester City para repatriar o Teves e ele também não quis. E hoje ele fala que ele quer jogar no Corinthians, que ele quer encerrar a carreira no Corinthians. Você não acha que é cinismo da parte dele? Cara, é assim, né, agora que ele está ali, provavelmente ninguém mais quer, aí ele quer voltar para o Corinthians. Então, assim, eu também acho que o Corinthians tentou várias vezes estar trazendo ele, né. Ele sabe que ele é muito, bem que estou aqui no Corinthians, no Brasil, né, e tanto que na live dele um monte de corinthianos lá falando, pedindo a volta dele, né. Mas eu também acho que teve outras oportunidades que ele poderia ter vindo, né. E que agora já, que ninguém mais quer, ah, vou para lá, que eles gostam de mim, já que eles tanto me queriam nos outros anos, vamos ver se eu consigo ir agora. Mas eu também acho que já passou o time, já. Marquinhos, e você que teve um dos episódios de briga daquele elenco, que teve depois o Teves com o Carlos Alberto, o Carlos Alberto com o preparador físico, o Masquerano com o Carlos Alberto, o Masquerano com o Marcelinho, como que ficava o ambiente depois no vestiário? O ambiente é daquele jeito, né. Cada um para o seu lado, ninguém falava nada. É como eu falei, eu joguei, eu peguei duas épocas no Corinthians, né, que foi a época de 2005, como foi ali também em 2000, 2001, que tinha Marcelinho com o Vincón, que o bicho pegava, mas só que assim, dentro de campo, eles sabiam separar. Todos esses problemas, essas brigas, eles podiam brigar, mas na hora, valendo ali, todo mundo estava defendendo a camiseta do Corinthians. E isso daí, eu sempre falei que eu aprendi muito com eles, por causa disso, porque às vezes você vive numa trairagem lá dentro do clube, que o cara dá o tapinha nas suas costas, jogador, seu amigo, mas dentro de campo, ele quer te ferrar. E você jogando na mesma equipe. Entendeu? Infelizmente, tem isso daí também. E nessas equipes, pô, eram atletas que não se falavam, mas chegava lá dentro de campo, estava vestindo a mesma camisa, se precisasse dar um carrinho pelo erro desse companheiro, se precisava dar um passe para esse companheiro fazer gol, os caras não mediam esforços. E isso que eu acho é realmente o cara ser profissional, porque a gente vai conviver com 35 atletas, dependendo do elenco, é claro que você não vai gostar de todos, é claro que você não vai compartilhar das mesmas ideias, mas todos estão ali para o mesmo propósito, que é defender as cores do clube da melhor forma. Legal. E o Marquinhos, você jogou com o Jô, no Corinthians? Joguei, joguei. E você vê hoje o Jô, essa fase que ele está passando, como você, hoje do lado já de fora, como você enxerga o Jô? Você acha que tem chance dele se recuperar? Que ele perdeu o prazer de jogar? Como que você enxerga o Jô? Você conhece ele? Sim, então, até brinco, que foi eu e mais alguns companheiros dele que mostramos a noite de São Paulo para ele, e ele acabou gostando bastante. Você é o culpado, então? É, um doce, um doce, que levou ele a primeira vez, que ele era juvenil ainda, né? juvenilzinho, a gente levou, ele acabou gostando. Cara, com certeza. Ele é um grande jogador, claro que aí tem o lado da idade, mas ele é um atleta, sempre foi um atleta mais referência, mais diária, né? Então, esse lado, aí ele consegue os atalhos, é, futebol é momento. Hoje ele não está num momento bom, mas ele já demonstrou que ele pode ajudar muito o Corinthians. E o centroavante, cara, é aquilo, fez gol, tá bem, não fez gol, não presta. Não tem, é resumo assim, ah, taticamente é muito importante, é um atleta que faz a parede, que faz não sei o quê, mas o torcedor vai falar se ele fizer gol. Ele pode dar 10 caneladas no jogo, se chegar aos 45 do segundo e ele fizer o gol, ele é o herói da partida. Então, o centroavante tem essas particularidades. Então, assim, qualidade, né? A gente não precisa nem falar que ele sempre teve, entendeu? E está passando pelo momento ruim, mas a partir do momento que as coisas também começarem a acontecer, claro que aí tem essa pressão, também que mesmo o jogador experiente e estando num Corinthians abala um pouco. O cara que falar que não sente está mentindo, ele pode ser o mais experiente, está jogando num grande clube e as coisas não estão acontecendo e está sofrendo a pressão porque todos esperam mais dele, né? Então, isso daí faz parte, mas eu acho que sim, cara, eu acho que ele, que as coisas começarem a andar, ele começar a fazer gol, pegar confiança, eu acho que ele tem ainda a agregar junto com esses outros jogadores que chegaram agora no Corinthians. Ô Marquinhos, e só completando a pergunta do Murilo, desculpa te interromper, ô Cobra, e como que é para o jogador perceber, por exemplo, que nem você comentou que na sua opinião já não tem mais como ter e não voltar para o Corinthians e jogar, e o Jô não vive um bom momento. Como que é para o jogador, no caso o Jô, por exemplo, o jogador sente quando ele não consegue mais render o que o clube, o que a torcida espera dele, e mesmo assim ele tenta, ou ele já começa a pensar em outras possibilidades? Ah, cara, é particular de cada atleta, eu acho que o atleta quando ele está dentro de campo, quando ele está no treinamento, sempre é para dar o melhor dele, é claro que aí existem essas situações que a gente está falando, às vezes físicas, às vezes de parte psicológica, às vezes do momento mesmo, ele pode estar lá treinando bem para caramba, fazendo tudo certo, e chega no jogo e ele não consegue fazer gol. Ah, vai ter lá três oportunidades e vai errar as três, entendeu? Então tem essas particularidades do atleta, mas eu acho assim, sempre que ele está ali dentro, e ainda mais o Jô, que foi criado dentro do Corinthians, que tem toda essa história dentro do clube, ele jamais estaria ali se ele, na cabeça dele, ele tivesse, ah, não tenho condições, vou jogar lá na Arábia, vou jogar lá no Brasil para encerrar minha carreira e botar mais uma grana no bolso, com certeza ele não estaria no Corinthians. legal. Marquinhos, a gente percebe que você é um cara articulado, um cara que fala bem, tem um pensamento lógico e está no meio de futebol, isso aí nos remete a um pensamento que você talvez tenha um perfil para ser treinador de futebol, você será? Então, já me falaram muito a respeito disso aqui no Sul, como eu terminei aqui, joguei por sete anos aqui, joguei nos dois maiores aqui de Santa Catarina, todos me falavam muito a respeito disso, porque eu fui capitão em muitos clubes que eu passei e aqui nos dois também eu acabei sempre e que eu tinha perfil de treinador ou de diretor de futebol, essas coisas, mas assim, cara, eu joguei por 20 anos, a vida de treinador não é fácil, é uma loucura e eu sei, como eu citei anteriormente, a coisa que me chateia no futebol é isso, porque tem muitos profissionais bons, mas pelo fato de não aceitar muitas coisas dentro dos clubes, eles ficam desempregados e aí eles têm que abrir mão do que eles acham correto se eles quiserem se empregar e aí eles vão muitas vezes para um clube e ele não tem autoridade de montar um elenco, ele não tem autoridade de realmente colocar quem ele acha que está melhor, porque no futebol isso aqui eu sempre falo, infelizmente isso existe no futebol brasileiro, entendeu? Então, isso que eu decidi, por isso que eu decidi continuar no futebol, mas não trabalhando em um clube. Hoje, como eu falei para vocês, eu tenho uma empresa aqui em Florianópolis, trabalho como empresário devido a isso, entendeu? Eu tenho o lado de gestão que, pô, me interessa de trabalhar às vezes numa gestão de um clube, de fazer uma gestão, ok, mas para isso você tem que estar com pessoas com o mesmo pensamento que vai te dar autonomia para você colocar em prática, ah, errou, não deu certo, mas você sabe que você colocou em prática o que você tinha em mente. Agora, o problema é não dar certo porque você tinha que escutar muitas pessoas também que não entendem de futebol, mas porque tem o lado financeiro, querem palpitar e se você não aceitar o que eles falam, você está fora. Então, devido a isso que eu decidi esse lado do futebol, mas que aí é da minha forma. E eu, nesses dois anos aí, tenho muito trabalho referente a isso porque, ah, o que dava o tapinha nas suas costas quando você era jogador, hoje que você não é mais atleta, esquece. Não tem isso, não tem mesmo. Então, assim, desde que eu comecei também a minha empresa aqui, eu sabia que tinha essas particularidades e eu falo para quem trabalha comigo aqui, quer ter voz no meio do futebol, nesse lado como empresário, tenha os atletas bons. Aí entra a parte de captação de você captar bons atletas porque é isso que vai abrir as portas, independente se o cara hoje não te dá uma moral, mas a partir do momento que você tiver um atleta que você está se destacando e o clube vim atrás, aí ele vai te tratar da melhor maneira possível. Entendeu? Então, a gente tem que saber jogar, mas nunca deixando os princípios e o caráter que eu sempre tive de fora porque é isso que vai me levar ao sucesso. Mas, infelizmente, no futebol, nesse lado de treinador aí, de estar trabalhando em clube, eu ainda não quero trabalhar e se tudo der certo na minha empresa aqui, quero continuar desse lado de fora. E, Marquinhos, você acabou de citar uma coisa que o Wagner Mancini falou essa semana e até foi polêmica a entrevista dele, se eu não me engano foi num podcast, não, foi numa rádio lá no Rio Grande do Sul em que ele questiona isso, que ele foi fazer o trabalho dele no Corinthians e que ele não podia escalar determinados jogadores porque já estavam ali e falavam, não, você tem que escalar esse porque tem que vender esse jogador, vai fazer negócio com esse jogador. E não deram oportunidade pro cara montar o elenco, não deram oportunidade pro cara fazer nada, simplesmente ali e falaram, só tem a base, se vira com a base e não caia, se cair a culpa é sua. E ele fez milagre ali com, tirou leite de pedra. Você acha que não é só no Corinthians, por exemplo, que acontece isso? Você acha que teria mais times assim, por exemplo, um São Paulo, um Flamengo, um Grêmio? Vários, até em clubes menores, até em clubes menores. Eu falo isso daí assim, infelizmente, entendeu? E eu acho que vai começar a mudar com essa transformação dos clubes em saco. Porque da forma que agora o Cruzeiro, Botafogo, que o Vasco tá se tornando, porque aí vão ter... Ferroviária. Ferroviária também. Da forma que o quê? Que vão ter donos. Então ele vai querer o melhor. Se você tem a sua empresa, você quer os melhores profissionais, você vai pensar duas vezes em contratar o profissional e vai dar autonomia pra esse profissional porque você confia nele. Agora, nos clubes, como funciona? Ah, eu viro presidente, eu trago o diretor amiguinho meu, eu trago o gerente amiguinho meu, que vai cair no meu esquema, da forma que eu penso, entendeu? E muitas vezes essas pessoas não são preparadas, mas só que eles estão nos cargos... O Marquinhos, e não tem responsabilidade nenhuma financeira, não tem responsabilidade... Isso. Ele chega lá, isso, essa parte financeira também, quando você muda, é o que acontece muito. Ah, eu chego num clube hoje, o clube tem... Poxa, o presidente por três anos. Ah, o clube tem uma dívida de 50 milhões. Beleza. Aí ele toca o futebol por três anos, ele sai, o clube com uma dívida de 100 milhões. Ah, fica pro próximo. E não fica pro próximo, na verdade, fica pra associação, no caso, pro clube. Então, o que que acontece nesse formato? eles chegam lá, amiguinhos, da melhor forma que eles veem o futebol, que é o quê? Benefício próprio, não benefício do clube, muita conversinha furada de presidente. Ah, que eu não recebo, eu não recebo nenhum salário pra ser presidente. Pra que que ele precisa? O tanto que ele rouba? Pra que que ele vai precisar de... Cara, assim, o futebol brasileiro, se você for olhar, Santos, vou citar alguns clubes, Santos, Fluminense, e tinha outro clube que eu tinha citado nisso daí, como que uns clubes como esses daí estão quebrados? Se você for ver os jogadores que eles venderam, por quanto, cruzeiro, por quanto, mas eu falo assim, que assim, mais, até foi um estudo que eu tinha visto num curso que eu fiz, que o Santos e o Fluminense, na última década, foi o que mais vendeu jogador da base, mas por milhões. Então, são atletas que vocês, que o clube investiu muito pouco e vendeu por uma grana altíssima. Então, pra onde que foi esse dinheiro? Pra onde que foi? Não existe, aí entra o lado que a gente tá conversando aqui, é as pessoas que estão dirigindo o clube, eles aproveitam um momento ali, conseguem burlar de uma forma, aí entra esse lado que você falou de escalação. Aí, por exemplo, o jogador tal foi vendido por milhões, aí ele chega pro empresário o seguinte, a gente vai fazer dessa forma aqui, e o caramba, porque a gente pega tanto e a gente faz assim, caramba, aí o resto vai pro clube, beleza, ok? Ok. Aí ele fica refém desse empresário, porque se o cara der com a língua nos dentes falar, vai prejudicar ele. Aí, o que que acontece? Esse cara tem autonomia dentro do clube, ele bota o jogador que ele quiser. É, no Corinthians acontece isso, né? No Corinthians é nítido que acontece isso desde a época, assim, do Alib, lá, o André Sanches, é o cara que mais fez isso dentro do Corinthians. Até eu queria perguntar para o Marquinhos o seguinte, acho que o ano passado ou 2020, o Corinthians, ele conseguiu emprestar 33 jogadores que ele tinha comprado e nem jogaram para o Corinthians. Ele comprava os caras e emprestava pagando metade do salário. Olha! É, o André fez muito esse esquema de comprar jogador e emprestar jogador. tanto que ele critica, esses dias ele criticou a gestão do coisa que está agora aí de presidente do Hílio. Do Hílio, isso, ele criticou, ah, porque vai contratar técnico estrangeiro, não é assim que a gente pensa, ah, porque está vendendo muito jogador, o elenco está miúdo, não está enxuto, de 6 sub-23, ele até fez essa crítica, né? Claro, a imprensa, na sua maioria, passou pano, né? Mas ele é um dos caras ali junto com o do Alib que ferrou o Corinthians. Cara, assim, tem uns que até fizeram muito pelo clube, até sobre o Andrés, assim, tem as particularidades, as coisas que falam a respeito dele, mas ele também fez, né? Eu acho que só o fato de ele ter levado o Ronaldo transformou o Corinthians. Não só dentro de campo que o Ronaldo deu o resultado, mas principalmente fora. O Ronaldo fez o CT. Sim. Foi o Ronaldo. foi o Ronaldo. O Ronaldo fez o seu treinamento. Não existe o Corinthians da grandeza, que é o clube não ter um CT. É que eu não falei, eu peguei a época de estar treinando onde é o CT hoje no Parque Ecológico, que o vestiário era um container, com 10 chuveiros que funcionava 4. Profissional. Entendeu? Então, assim, não existia. Então, ele fez muitas coisas, mas o que eu falo, assim, e eu comento e muitas vezes muita gente fica puta, mas eu falo que o futebol é igual política. O nosso futebol é igual a política no nosso país. Infelizmente. É um sistema corrupto. É um sistema corrupto e em vista a gente olha para os clubes aqui no Brasil como eles estão. Infelizmente, não tem gestão, porque quem entra como presidente, diretor, eles pensam neles. Eles não pensam no clube, de fazer o melhor para o clube, porque eles saem daqui 3 anos e eles falam se eu fizer um bom trabalho também, não vai adiantar nada e aí eles pensam na parte financeira para o lado deles. Então, por isso que a mudança, você vender um clube, você transformar ele, aí acabou. Eu falava, ou faz assim, ou muda. É o seguinte, eu virei presidente do Corinthians, vou permanecer por 3 anos. Tá bom, eu estou entrando no clube com 10 milhões de dívida, ok, nos 3 anos depois, se eu deixar ele com 11 milhões, 1 milhão vai para mim, acompanha o meu CPF e vai junto comigo. Aí eu queria ver se ia ter esses esquemas todos, como vocês citaram aí, jogador sendo comprado e nunca nem estreado pelo clube, aí com um contrato de 4, 5 anos, mas sabe o que é isso? Mas sabe o que é isso? Beneficiando o quê? O diretor que fez, a situação, por quê? O diretor vai embora, ele fez o contrato com 4, 5 anos, muitas vezes ele tem direito a um percentual do salário do jogador. Muitas vezes, aí o cara sai do conselheiro, aí o cara sai do clube, nem trabalha mais no clube, mas está recebendo durante 4, 5 anos porcentagem do salário de jogador. Eu falo assim, o torcedor, quem está fora, nem queira saber muito de bastidor, do que se não vai perder a vontade de torcer, fica lá mesmo, só na TV, vendo os jogos de quarta, domingo, quando o seu time joga, porque é o principal, porque infelizmente os bastidores, claro, tem muita gente boa, tem muitos aí, eu vou citar, eu já fiz alguns cursos que estavam presentes, que é o presidente do Fortaleza, os caras no Ceará também, o do Fortaleza, assim, fora da curva, é um gestor, assim, não é à toa que o Fortaleza hoje está onde está, entendeu? Então, você vê que no futebol dá para fazer, a partir do momento que tiver pessoas corretas e com o pensamento real de fazer uma gestão para ver o clube crescer e não ele crescer ou o patrimônio dele crescer. E o Marquinhos, a gente está falando sobre a SAF, essa questão da SAF, você acha certo só vender a sociedade anônima do clube ou você acha que tem que vender tudo para uma pessoa desde o clube social, a história do clube, os títulos, para aquela pessoa gerir tudo e não ficar como, por exemplo, a gente vê um cruzeiro ser vendido por 400 milhões e 600 milhões de dívida ficar para o social do clube, ou seja, só vai desfazer das dívidas do futebol e as dívidas do social vai continuar lá. O Botafogo, quase a mesma questão, o Vasco, a mesma questão, como você enxerga esse ponto da SAF? Eu acho que o correto mesmo era tudo, até para ajudar o clube nessa questão, porque existe a história do clube e você não pode deixar para trás isso também. Daqui para frente esses gastos que tem, larga lá um deles e não vai conseguir pagar. Então, eu acho que o prefeito seria dessa forma de realmente ser tudo, mas ao mesmo tempo tem esse lado deles não abrirem mão dessa parte também, porque é a parte histórica que eles se apegam, que nem eles falam, aqui no Brasil vai ser difícil, porque o brasileiro é muito apaixonado por futebol, não vai ter essa paciência, ver um cara que nem ali no Cruzeiro é o Ronaldo, mas você pega no Botafogo, é um gringo, é um cara que não entende como funciona a torcida brasileira, entendeu? Então, o cara não vai ter aquele sentimento tão, o medo muitas vezes de entregar tudo e de fazer da forma como você falou e eles perderem total controle e essa parte histórica do clube, o cara que está ali comprando, botando dinheiro que ele não quer nem saber para a história, ele quer saber agora daqui para frente qual é a história que vai ser criada e ele vai deixar de canto a história que foi feita lá para trás. Então, esse é o medo e eu vejo por isso que eles não fazem completa essa venda. Marquinhos, eu estou vendo a coleção de camisas ali atrás, queria te fazer duas perguntas. Hoje, você se acha mais conhecido como Marquinhos que jogou no Havaí, no Figueirense ou no Corinthians? Depende aqui no Sul, claro, que aí é pelas duas equipes, no Figueirense eu joguei por quatro anos, tem uma história maior, foram mais de 100 jogos aqui e no Havaí foram 50 partidas, 51, 52 partidas em um ano e meio, então, assim, aqui no Sul, por essas duas equipes e aí em São Paulo e nos outros estados, com certeza pelo Corinthians. Legal. E você estava comentando sobre os bastidores, que acontece muita coisa, que às vezes a gente ficar sabendo tudo, a gente ia perder a vontade de assistir o futebol. Hoje, como você acha, você que jogou até há pouco tempo atrás, você acha que o futebol está ficando mais chato e mais robotizado? que antigamente tinha aquelas provocações em clássicos, aquelas provocações durante a semana, hoje você não pode comemorar um gol com a sua torcida que você é divertido, como que você vê o futebol hoje? Muito chato, como você falou, antigamente tinha toda essa parte aí que era bacana, que no futebol eu vencei parte de Viola, Paulo Nunes, fazendo provocações e que era bacana e que hoje, vamos dar um exemplo aí na final da Supercopa, o Gabigol foi pegar um cartaz com a torcida para mostrar lá, tem gol do Gabigol e ele tomou um amarelo para ir, sabe, são coisas assim que a gente, que acaba deixando o futebol mais chato, e o lance do robotizado eu brinco que a Europa veio para o Brasil agora, agora eles estão preocupados com o jogador que corre mais, hoje quem contrata é aquele GPS que eles usam nas costas aqui, a parte técnica fica em segundo plano, se tiver um jogador que corre 15km, o cara fala é esse que eu quero, isso é verdade, o Marquinhos, você jogou com o Paulo Nunes no Corinthians? Joguei, joguei, você ficou com vontade de dar uns tapas na cabeça dele na hora que você viu assim, pô, o Corinthians contratou esse cara, aí vocês acompanharam, claro, na chegada dele na fazenda de torcida já que ia matar ele, ele brincava, falou, acho que não foi legal eu ter vindo para cá, não, não foi mesmo, uma das melhores besteiras que eu já vi o Corinthians fazer foi contratar o Paulo Nunes, não, mas era um cara, pô, gente boa demais, velho, ô Marquinhos, a gente dá para ver aí no fundo algumas camisas que você representou, jogou, eu quero crer que quando você era criança você deveria ser corintiano, né, jogador, ele começa torcendo para um clube depois ele passa a ser isento ou não? Não, todo jogador tem seu, seu clube ali de coração quando ele é mais jovem ali não tem como o cara falar não, eu sou neutro, eu sou, não, claro que você é profissional que nem sou corintiano, fui corintiano, tive uma história no Corinthians, a gente foi jogar Figueirense e Corinthians 2014, inauguração da Arena, dei a vida e ganhei de 1 a 0. Gol do Giovanni Augusto. Gol do Giovanni Augusto, entendeu? Então assim, pô, para mim, esse jogo ficou assim para a história porque onde é o estádio era o CT da base depois que o profissional usou um pouco, então foi ali o quintal de casa por anos, eu sou da Zona Leste, eu moro próximo ali ao estádio, eu indo para a partida passava um filme e ali se falavam muito quanto vai ser o jogo, a gente estava brigando para não cair, vai ser goleada, 3, 4, e aquele jogo ali a gente poderia jogar mais umas 2 horas que a gente não perdia, Thiago Rô, pegou demais. E aquela desgraça só fez aquele gol depois do filme mais nada. Mas ali a gente poderia ter jogado assim, eu e Thiago Heleno estava batendo até na mãe, se entrasse a mãe lá nós dava carrinho, o Thiago Volpi estava pegando até pensamento. Pegou o resto da carreira, né? é esse jogo também, é porque depois... Tocou as cornetas, tá tudo lá, vou lá, vou lá. Ó, baseado em que você já se declarou corintiano, o que você acha desse novo técnico do Corinthians agora, o Vítor Pereira, o que você acha desse sebatistianismo que está ocorrendo no Brasil, que as pessoas acham que o que é de Portugal que está voltando para cá é o que é bom, o que você acha disso? Eu acho simplesmente que Jorge Jesus veio, fez o trabalho dele e eles estão achando que todos os portugueses vão fazer o mesmo, entendeu? É a minha opinião, eu vou te dar um exemplo, aconteceu aqui no Havaí, os caras contrataram um português, ah, não, Jorge Jesus no Flamengo contratou português, não durou dois meses, não durou dois meses, entendeu? Então, assim, cara, é claro que essa parte do Jesus ter vindo e ter dado certo, aí os caras começaram a olhar mais para os treinadores portugueses, né, de trazer para cá, mas, como eu falei, tem muito profissional bom aqui no Brasil, mas muitas vezes é porque não deixam também eles trabalharem, e aí, quando vem um estrangeiro, ele vai chegar e eu vi a entrevista dele, né, ele, que ele lá apelou com os caras lá na Arábia, lá, não sei aonde foi, ninguém vai poder falar nada, para ele colocar fulano, ciclano, com ele não vai assim, e a maioria dos estrangeiros são assim, então, realmente, eles vão colocar em prática o que eles acham mais interessante. Eu vi um vídeo dele, algumas coisinhas assim, ele lá na Arábia, ele em outro lugar, ele peita todo mundo, cara, é isso aí, não sei que isso é nada, ele é bravo, caramba, é assim, porque, na verdade, é como eu falei anteriormente, se você confia no profissional, ele é o treinador, amigão, está aqui, o planejamento é esse, eu tenho tanto de grana, eu posso contratar tanto, o elenco é esse, e aí, serve? Quer vir? Quero. Beleza, autonomia total para o cara, ah, beleza, não correspondeu, não foi, você pode cobrar, ah, o que está acontecendo, não está acontecendo, agora, você ficar dando palpite, dando pitaco, tem que jogar fulano, tem que jogar ciclano, para que você contratou, então? Aí, depois, você vai botar no colo do cara, não deu certo, é o treinador que não presta. Eu, particularmente, acho ele melhor que o Abel Ferreira, particularmente, pelo que eu pesquisei, assim, um pouco da história do cara, ele é mais preparado que o Abel Ferreira, mas eu ainda acho que, por exemplo, se você dá o Wagner, se você coloca o Wagner Mancini, nesse elenco do Corinthians, ele é campeão da Libertadores, porque o que ele fez com o Corinthians, em 2019? Sim. Você não vai falar assim, pô, o Wagner Mancini, com esse elenco na mão, escalando, quem ele puder escalar, quem ele tiver autonomia, de fato, ali, e ele jogar, o Corinthians ganhar a Libertadores, porque o elenco do Corinthians, tem hoje, não, é um elenco fraco, não, muito bom, muito bom mesmo, o padrão hoje, o padrão do nosso futebol, que a gente brinca, e o nível está muito fraco, eu, eu brincava até, né, quando eu jogava, que eu ficava falando, eu joguei até meus 37 anos, numa série A de brasileiro, porque o nível estava muito fraco, molecada também, não querendo saber de nada, entendeu, uma anhaca, igual a gente brinca, uma anhaca da nada, se você tivesse nascido 20 anos depois, você se daria muito melhor, não, você foi bem pra caramba, a gente até, a gente até, eu até brinco com alguns amigos, ah, nasci na época errada, mas tem dois lados também, eu falo nesse lado, na parte financeira, um exemplo, se hoje, eu sendo um zagueiro do Corinthians, campeão mundial pela seleção, com 17 anos, e tendo estreado no profissional já, tudo como eu estreei bem, eu já estava valendo milhões, milhões, né, então tem essa particularidade financeira, agora, do meu estilo de jogo, né, que eu sempre fui muito alto, não era um zagueiro rápido, era mais técnico do que, do que nessa parte de força e velocidade, eu ia sofrer muito, porque hoje, eu ia ter o perfil que pedem, mas ao mesmo tempo, na minha visão, o que o futebol brasileiro e mundial pede, são os zagueiros fortes e rápidos, claro, com qualidade técnica pra sair jogando, são duas coisas, ter um bom passe, e ter força, velocidade, né, é o que os principais, hoje, zagueiros no mundo tem, e o que os treinadores procuram, porque gostam de jogar com linha alta, então, a partir do momento que você vai jogar com linha alta, o cara vai botar o cara de 1,92m, pra correr atrás de 1,70m, quanto? Quando que ele vai pegar? Nunca, não só se for o Van Dijk, que é 1 em 1 milhão, que até tem uma velocidade, não vai nem achar, tá? Não vai nem achar pra dar porrada, não vai nem achar, então, assim, se eu, nessa época, eu teria essa dificuldade, porque hoje o futebol tá muito mais rápido, né, como a gente tá falando aqui, o pessoal gosta de jogar em bloco alto, e aí a linha fica praticamente ali no meio de campo, então, ou eu ia ter que tá muito, é, bem treinado com o meu parceiro de zague, com meus laterais, pra gente tá fazendo linha de impedimento toda hora, ou senão eu ia sofrer pra correr em direção ao gol. Ô Marquinhos, você acha que o Thiago Heleno é um zagueiro desvalorizado? Que as pessoas desvalorizam ele? Então, velho, rotularam ele como um zagueiro brucutu, que só tinha força, que dava bicuda pra não sei aonde, e o caramba, muitas vezes eu até ouço falar assim, claro, ele tem força física, ele chega junto, o caramba, mas ele é um zagueiro que tem a qualidade pra sair jogando, tem uma bola, uma invertida de bola, essa diagonal que o zagueiro faz, muito boa, joguei com ele dois anos, e por isso que eu falo, né, dele, e o que ele vem fazendo no Atlético Paranaense, entendeu? Então, assim, pegaram muito do início dele, né, e do perfil que ele joga, é o que eu falo, a mesma coisa do Thiago Heleno, vamos falar do Felipe Mello, Felipe Mello, todo mundo fala, pitbull que bate, o cara, ultimamente, nos últimos anos dele, do que ele jogou ali no Palmeiras, cara, eu vi muitas situações, ele armando o time do Palmeiras, ele dando lançamentos, que muitos volantes que falam que é técnico, que não dão, que não fazem, achando passe, então, assim, então, assim, criou-se uma situação, porque ele tem um estilo também de chegar firme, mas ele também sabe jogar com a bola no pé, então, eu acho que, no que você falou do Thiago Heleno, infelizmente, criaram isso, mas, ele vem mostrando, assim, ao contrário, principalmente, aí, nesse período que ele está no Atlético Paranaense, né, que ele criou uma história e virou ídolo lá, então, não foi à toa também. Ô Marquinhos, se você fosse o Tite, uma pergunta, duas perguntas, se você fosse o Tite, você convocaria o Hulk? E a segunda, você acha que se o Palmeiras tivesse um centro-avólico como o Hulk, na final do Mundial, teria ganho? Primeiro, se você convocaria o Hulk? Mas a terceira, se o Palmeiras não tivesse um treinador covarde, será que também ganharia? Vai ter que fazer a terceira pergunta, pô. Não adianta a cobra do centro-avólico, então, um treinador covarde lá. O Hulk, o Murilo é muito torcedor, cara. Não, eu sou realista, o cara é covarde, é covarde. E pior que eu concordo também, tá? Ó, o Hulk, eu convocaria, se eu fosse o Tite, convocaria sim, tá? Tá vivendo, o futebol é momento, né, e o momento dele é, é muito bom, né, muito bom, e já tem uma história, dentro da seleção, então, eu convocaria sim. Eu acho que ele, no Palmeiras, não sei se faria a diferença, porque entra no que o Murilo falou, o estilo de jogo do Abel, eu acho que o Abel, é, esperou, tá bom, é o estilo de, de jogo dele, mas, principalmente, no, na prorrogação. Ele tinha que ter soltado, mais a equipe, e ido pra cima, porque o, o Chelsea tava cansado, jogadores fisicamente, no Palmeiras, estavam melhores, eles tinham feito substituições cedo, devido a lesões, né, então, eu acho que faltou isso, então, não vejo que o Hulk poderia, é, fazer essa diferença, porque o Palmeiras ficou só defendendo, atrás do meio de campo, então, você acha que o, você acha que o medo de perder, foi maior que a vontade de ganhar? Sim, ele criou, ele, ele sempre, é como eu falei, ele sempre jogou dessa forma, mas tem jogos, e ali, valendo um título, na cabeça dele, vamos levar pros pênaltis, ah, se escapar uma bola, mas ali, do jeito que foi a prorrogação, não tinha como escapar, nenhuma bola, porque ele ficou muito recuado, né, então, eu acho que ali, é a circunstância do jogo, ah, cara, vamos, não é que, ia sair atacando igual louco, mas, pô, vamos fazer, porque o Palmeiras também sabe jogar dessa forma, vamos fazer uma pressão no campo deles, eles estão cansados, a partir do momento que está mais cansado, eles vão errar mais, porque o raciocínio já, não vai, não vai, o corpo não vai obedecer ao raciocínio, então, o cansaço, a perna pesada, às vezes sair jogando, eles podem ter um erro, e a gente vai estar mais perto do gol, para, para estar fazendo esse gol, então, eu acho que faltou sim, principalmente na prorrogação, essa vontade de ganhar, e colocar o time mais para frente. E você, analisando isso, você vê o Corinthians de 2012, final de temporada, jogou atacando, não jogou ali, de qualquer jeito, contra o Chelsea e ganhou, ganhou, o Palmeiras, na minha opinião, aí só complementando, foi covarde os 120 minutos, o jogo inteiro, para mim, o Palmeiras foi covarde. Sim, é, porque é o estilo dele, o que eu falo, o que eu falo, da prorrogação, principalmente, porque aí, entra o lado, da parte física, que aí, o Chelsea estava muito cansado, e até devido às substituições, o Palmeiras tinha feito algumas substituições. Ele tirou Dudu, ele tirou Dudu, na prorrogação, não deu para entender o que ele fez? Sim, sim. Dudu, Rony, ele tirou, os caras que mais correm, ele tirou na prorrogação, era o que escorria, que poderia fazer aí, essa fumaça, do jeito que ele estava, como jogar, ele demonstrou, que realmente, ele queria segurar, e assim, e aí, entra tudo, uma questão, porque a gente conversando, mas uma questão lá dentro, ah, o Palmeiras nunca foi campeão mundial, entendeu, aí, na cabeça dele, ah, vamos levar para os pênaltis, pênalti é loteria, pode ter, sabe, e aí, ficou todo esse medo, de, de colocar mais o time, para frente, que, claro, só ele ali dentro, com a pressão toda, que ele sabe, que ele estava sofrendo, para ganhar esse, esse campeonato ali, e faltou, às vezes, um pouco de maluquice dele, de sair total, da zona de conforto dele, né, que é a forma que ele joga, e colocar o time para frente. Ô Marquinhos, é... Pô, deixa eu, deixa o Felipe fazer uma pergunta aí, o... É, eu falo bastante, né, então, mas pode falar, Felipe, depois eu faço. Marquinhos, você como um bom brasileiro, e alve-negro, no dia 12, você estava torcendo para que lado, e você, no começo da sua carreira, você se espelhava, em qual jogador? Cara, vou te falar assim, sou corintiano, o cara fala, difícil torcer para o Palmeiras, mas como eu vivi o esporte, né, e joguei por 20 anos nisso, eu sou brasileiro, acima de tudo, né, Estava torcendo para o Chelsea. Por mais que... Estava torcendo para o Chelsea. Sou brasileiro, mas eu estava torcendo para o Chelsea, entendeu? Aí não dá, né, não tem como. Por mais que você... Pô, beleza, se o Palmeiras fosse campeão, tá bom, beleza, mas torcer para o Palmeiras já não dá, né? Então, era Chelsea desde criancinha. E... E, na verdade, em quem eu me espelhei, que eu tive a oportunidade de jogar junto, né, e de treinar junto com um e jogar com outro, que foi o Gamarra, no Corinthians, né, que eu acompanhava, e eu bem jovem, tive a oportunidade de treinar uma vez com ele, que faltou um atleta, eu era juvenil, me chamaram para treinar no profissional, e aí eu fiz a dupla de zaga com ele, né, e o Fábio Luciano, que eu pude jogar com ele, já acompanhava ele no Corinthians, né, e na época dos jogadores da Europa, o Baresi, que jogava no Milan, era o que me chamava a atenção, então, mas desses dois, principalmente aí, porque eu presenciei ali, ia assistir os treinos do profissional para ver o Gamarra, e o Fábio Luciano, já acompanhava, até porque tinha o mesmo estilo de jogo, né, era alto, mais técnico, tudo, e aí eu, eu também me espelhava muito nele. Ah, legal, o Felipe, aqui o Carlos Zé Rodrigues, aqui, tá, tá falando sobre o, sobre o Palmeiras e o Flamengo, também, ele queria, lá, um elego ao Palmeiras, o cara busca um milagre, esperando na falha de aniversário, né, tá falando, o Fábio desse gato, tá tirando um sarro aqui, falando, que passa, que passa, que passa ombra, e tal, o Sérgio Belotti, boa noite, né, aí várias pessoas aqui, a Zé e Poles, também, todo mundo perguntando, assistindo, mandando um abraço para você, Marquinho, tá muito legal aqui, pode falar, Filipão. Marquinho, e você que jogou com, você jogou com o Betão, tanto no Corinthians, quanto no Havaí, né, e como que é para você, zagueiro, que hoje, no Brasil, você chega nos 30, 31 anos, o jogador é considerado velho, né, e como que é para você, para o Betão, até hoje, se manter e conseguir continuar jogando em alto nível, ou sendo uma posição que é muito criticada, pela idade. Sim. Ah, para o Betão foi mais fácil, né, o Betão, a gente brinca, ele não teve nenhuma lesão séria, nunca fez uma cirurgia, sempre magrinho, mesma coisa que ele era no início, está com o mesmo peso, não mudou, aí eu brinco com ele, falo, para você ficar mais fácil, né, agora eu, com quase 2 metros de altura, 4 cirurgias de joelho, tendão, isso aqui, era mais difícil, mas assim, Enquanto você era inimigo do Teres, o Betão era trutão, né, era truta, é truta até hoje, o Betão é truta dele até hoje, meu, o Betão virou quase um argentino, cara, e aí, era o cara que merecia uma aportidade de encerrar a carreira no Corinthians, por tudo que passou no Corinthians, por tudo que fez. Ele, ele tem uma história assim, o Betão, como eu falei, já conhecia desde a base, depois a gente jogou profissional junto, né, cara, ele sempre foi um exemplo de atleta, aí, isso daí, eu posso falar que ele sempre foi um cara focado pra caramba, muitas vezes, até nas categorias de base, não era taxado como, né, a estrela na categoria, não era aquele cara que eles falavam, nossa, pô, isso daí vai ser um zagueiro, até pelo tamanho, pelo porte, tudo, ele não era, é, muito falado nas categorias de base, e ele subprofissional e fez o que fez, devido a, a postura dele, ele sempre foi atleta, sempre se cuidou, sempre treinou pra caramba, então, nunca perdeu o foco da onde ele queria chegar, e não foi à toa que ele criou essa história dentro do Corinthians, que é muito difícil um jogador sair das categorias de base, virar capitão, entendeu, no, no profissional da, da equipe, que é a história que ele criou, tanto os jogos que ele, que ele jogou e os títulos conquistados, e depois a carreira dele também fala pro só, e hoje é ídolo aqui no, no Avaí. Aí, eu, eu, os torcedores, que eu vou, vou falar aqui, ó, na moda, os modinhas, né, alguns torcedores aí, falam mal do Betão, cara, o Betão, puta de um jogador, um cara, um, 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 da minha afinada mãe, que morreu em 2011, quando o Corinthians caiu, a, a minha mãe, lembra daquela cena do, do Betão, fazendo assim, na, no, naquela, naquela, daquela passarela indo pro, pro vestiário, pro vestiário lá, ela quase chorou naquela época lá, ela tinha maior admiração pelo Betão, e eu também tenho, no outro, eu acho que eu não conheço, tal, mas a gente nota que o Betão deve ser um, puta de um cara gente boa, cara, sabe? É, não, é um cara, é um cara, injustiçado, estigmatizado. Isso, isso, mas assim, sempre foi um atleta a postura dele, não é à toa que tá jogando até hoje, também, devido a essa postura dele como atleta, né, de se cuidar, tudo, e, cara, exemplo, porque não só fora do futebol, eu acho que ele deve permanecer no futebol quando parar, que com certeza vai agregar muita coisa, porque é um cara, assim, fora da curva, até da forma de pensar também o futebol, né, ele tem já um cara que já escreve blog, que já tem um conteúdo bacana aí para, para os atletas mais jovens também, e quem é amante do futebol, então, pô, é um cara que eu tiro o chapéu, porque eu acompanhei esse início, depois a gente se encontrou brincando, até brinquei com ele, falei, ó, primeiro título que você ganhou aqui no Havaí, você já tá aqui há mais tempo, mas eu tive que vir lá do Figueirense para dar um título para você aqui, o catarinense, né, o primeiro catarinense que ele ganhou, é, o primeiro catarinense que ele ganhou, ele já tava, acho que quatro anos, não tinha sido campeão ainda, aí o primeiro catarinense que ele ganhou foi em 2019, quando eu, quando eu tava lá, ele ia ser uma hora ou outra, porque é um ou outro, um ou outro, não tem jeito, é, então, na verdade, tava mudando, né, a Chapecoense tava comandando aqui, né, Santa Catarina, um período, o Havaí tava seis, cinco ou seis anos que não era campeão, e aí, em 2019, a gente, a gente foi campeão, né, e depois jogamos, é aquilo que eu tinha falado anteriormente, o nível, os jogadores mais jovens não querendo nada com nada, preguiçosos, e aí, a zaga do Havaí na Série A, era eu e o Betão, um de 37 e outro de 36 anos. Quando você vê o Betão aí, fala que tem três meninos aqui, tem três meninos que mandaram abraço, que gostam muito dele, viu, você pode falar isso pra ele. Pode deixar. Ô Marquinhos, sim, com certeza. Ô Marquinhos, falando em Havaí e Figueirense, você saiu de um, logo foi pro outro. Os caras aí ficaram doidos com você, queriam xingar, queriam saber muitas homenagens aí, como que foi? Muitas, lembrando que... Meu Instagram bombou. O Figueirense também tem uma torcida chamada Gaviões. Gaviões. É, sim, são alvinegros, é, é claro. Pô, eu consegui uma proeza, né, que foi as duas torcidas me xingando. Porque a do Figueirense, porque eu saí, e a do Havaí, porque eu tava chegando. Os caras estavam revoltados, né, cara? Pô, eu era capitão do Figueirense por três anos, que é toda uma história do Figueirense. E quando me anunciaram ali no Havaí, os torcedor, cara, nas redes sociais, bombou, o que você tá fazendo aqui? Você é gavião? Sai daqui? Nossa, foi... Falaram muita coisa. E eu, na minha apresentação, eu simplesmente falei, cara, não adianta eu vir falar nada bonito aqui pra vocês, pra imprensa, e principalmente o torcedor que tá ouvindo, se eu não chegar lá dentro de campo e jogar. Eu tenho que jogar. Só eu jogando, eu vou... Eu vou ganhar o carinho e o respeito do torcedor. E assim, graças a Deus, cara, eu cheguei na Série B, né, na quinta rodada da Série B, em 2018, a gente teve o acesso, né, no último jogo, isso eu acho que eu ganhei o respeito do torcedor, no último jogo a gente jogou contra a Ponte Preta, quem ganhasse subia, o empate era nosso também. E uma chuva danada em Santa Catarina, em Floripa, no primeiro tempo eu dei um pique, acabei sentindo uma lesão na posterior, mas não saí do jogo, tomei injeção no intervalo, fui até o final do jogo, empatamos 0x0, eu fui escolhido o melhor em campo e a gente teve o acesso. Então assim, tanto que depois eu fiz exame, fiquei minhas férias todas tendo que tratar pra voltar a pré-temporada bem, porque eu tive uma lesão de grau 2, né, que dá uns 30 dias pra retorno. Então isso daí, eu já conquistei o respeito do clube, que os caras vieram, pô, realmente ele veio mesmo pra vestir a camisa, pra fazer o trabalho dele, porque se fosse outro, às vezes poderia chegar e falar, vou sair pra também não me prejudicar e não prejudicar a equipe, mas eu consegui até o final. E logo depois teve o título, né, em 2019, o catarinense, que fazia esse ponto do clube. Hoje você é xingado ou aplaudido? Não, hoje não. E hoje já mudou. Claro que no brasileiro o pessoal ficou bravo, né, porque aí a gente fez realmente uma campanha muito fraca, mas aí o nível da nossa equipe realmente pra uma Série A era fraco e a gente acabou sendo rebaixado, né, então eles não ficaram tão legais. Mas hoje aqui em Floripa, graças a Deus, tem o respeito dos dois, né, porque foram poucos que conseguiram ser campeões nas duas equipes, né, e eu consegui esse feito e fui capitão, fui capitão também nas duas, quando o Betão estava fora, eu que era o capitão Novaí, né, então eu conquistei esse respeito. Não queimou a sua história no Figueirense? Oi? Não queimou a sua história no Figueirense ter ido pra Novaí? Não, cara, tem uns torcedores que no início ficaram tristes, porque na verdade, assim, eu não troquei, eu sempre falei, né, que o meu intuito era terminar, encerrar minha carreira no Figueirense, foi onde eu fui mais feliz profissionalmente, o Corinthians me deu tudo, entendeu, mas o Figueirense profissionalmente em 2015 eu vivi o meu melhor momento, como atleta, entendeu, então, assim, eu me reencontrei no Figueirense, era muito feliz, minha família muito bem, e eu sempre falei, eu quero encerrar minha carreira no Figueirense, mas não foi eu que troquei o clube, o clube não me quis mais, eu estava livre no mercado, queria continuar, vem um Havaí da grandeza do Figueirense, que estava numa Série B brigando pra ir pra uma Série A, e eu tinha esse intuito, né, de terminar jogando uma Série A, e aconteceu da forma que eu queria, e eu sempre falei, né, o respeito pelo Figueirense, eu na época, eu até falei, o respeito pelos profissionais que estão, que era diretoria e presidente, eu não tenho respeito, mas pela entidade, jamais, eu tenho um respeito muito grande, e o verdadeiro torcedor sabe disso. e você já tinha feito o inverso antes, né, no Botafogo, de Ribeirão Preto, e no comercial. No comercial, eu tinha feito isso, mas só que no comercial, eu não cheguei nem a estrear, foi quando eu vim pro Figueirense, mas eu também cheguei, fiz pré-temporada toda, fui pro primeiro jogo, mas aí eu acabei indo pro Figueirense antes da estreia, então eu não cheguei a estrear no comercial, mas também fiz. Mas deu homenagem, singela homenagem? Nossa, lógico que deu, pelo amor de Deus, era a mesma coisa. Resumindo, o Marquinho gosta de fazer amizade com toda a torcida. Amizade ou não, porque lá no Botafogo, meu Deus do céu, os caras já não eram muito fã não, e aí eu cheguei no comercial ainda, aí que ferrou tudo. A gente também não gosta do Botafogo aqui, então fica tranquilo. Marquinho, aí você foi pra Floripa, parece que você acostumou tanto com Floripa que resolveu adotar. Floripa é tão maravilhosa assim mesmo? É, qualidade de vida aqui, eu tenho três filhos, e dois filhos nasceram aqui, e aí a gente decidiu ficar por aqui, como eu falei, montei meu escritório, a qualidade de vida aqui é muito boa. Claro que São Paulo pra negócio, São Paulo não para, então sempre estou indo a São Paulo, mas pra morar mesmo, pensando nos filhos, na criação dele, na qualidade de vida, Floripa é muito bom. Ah, que legal. Legal. Marquinhos, queria agradecer você por ter topado fazer esse bate-papo conosco, falar um pouquinho da sua história, sua carreira, já deixo espaço aberto aí pra quando você quiser retornar pra fazer novos bate-papos, e deixo espaço aberto aí pra você mandar uma mensagem pra todo mundo que admira você como um profissional, e como pessoa que você é um cara muito gente boa, humilde, e eu agradeço novamente o convite e aceito aí. Ô, Marquinhos, Marquinhos, eu queria fazer uma pergunta, e o seu cachorrinho? Não, cara, faleceu. Ah, semana passada eu estava aqui em prantos, Marquinhos, porque o meu também faleceu, então, estamos juntos nessa companhia. É, não, assim, está complicado, porque minha esposa e meus pequenos eram muito apegados, e a minha filha hoje, esse cachorro a gente comprou pra ela, pra mais velha, que tem 15 anos, e ela está em São Paulo, porque ela está jogando vôlei no Barueri, foi contratada, foi esse ano pra lá. Qual que é o nome dela? Vitória. Vou acompanhar. E aí ela não sabe, né? Então ela vai chegar aqui amanhã, então imagina como que está. Mas, assim, foi o nosso cachorro por 10 anos aí, a gente aproveitou bastante, fez a gente feliz, e infelizmente esse é o processo, né? Então, até com os animais, e a gente que gosta muito de animal, principalmente cachorro, a gente trata igual filho, então, quando perde, realmente dá uma balançada, mas faz parte. Vamos seguir, e Felipe, obrigado aí, pelo convite, agradecer, é sempre bom estar falando sobre futebol, eu gosto aí, no futuro, breve, tenho um projeto também, com mais dois amigos, até focado nesse lado que eu estou hoje, que eu trabalho com muitos jovens, na categoria de base, então a gente vai criar aí um conteúdo bacana, um amigo que é ex-atleta, que hoje mora na Espanha, e é PhD em ciências do futebol, né? Então, a gente vai criar conteúdos direcionados para os pais, para os atletas mais jovens, para a gente estar ajudando também, porque eu vejo a dificuldade que os pais hoje têm, de lidar com esses jovens, né? E dos jovens, olhar o futebol realmente, de uma forma como tem que ser olhado, que é ser o atleta, e não só o jogadorzinho de futebol, ah, eu jogo muito, não preciso treinar, eu jogo muito, não preciso fazer isso, eu jogo muito, não preciso fazer aquilo. Então, assim, a gente está também criando isso daí. Então, agradecer a todo mundo aí, e sempre que precisar, a gente está às ordens aí, para bater essa resenha aí, e falar sobre futebol. É, o espaço está aberto, você quiser, quando o projeto estiver aí já em andamento, quiser vir participar aqui da live, e a gente já deixa o espaço aqui aberto, e eu vou fazer um pedido, que eu não faço há muito tempo, faz muito tempo que eu não faço esse pedido, o Felipe, o Cobra é testemunha. Testemunha. Se você nos mandar uma camisa de presente, claro que é. é desfilo. Mano, mas aí tem que saber, é, tem que saber. Que vergonha, gente. É a Bahia, o Figueirense, é, porque assim, vou te falar. É que você fala assim, não, pô, eu consigo dar essa camisa para vocês, porque a gente está pensando em montar um estúdio, a gente tem um projeto, que a pandemia está toda, atrapalha o nosso esquema. Mas, pô, seria legal aí a gente ter uma camisa do Martins aí. Pode deixar que eu vou conseguir uma, sim, é que a briga é grande com a dona da pensão lá, porque, por mim, eu era tão largado, que eu não ia ter nada, que nem meu escritório aqui, tem as quatro camisetas aqui, que é Corinthians, Istambul, Havaí e Figueirense, né, mas se fosse eu, não tinha nada, que eu já tinha dado a todo mundo, não me preocupava em guardar, e foi ela que guardou essas daí. Então, tem que entrar ali nos acervos dela ali, e pegar uma escondida, mas com certeza eu pego, e depois eu pego o endereço aí para encaminhar para vocês. Pô, valeu, desculpa, e tchau. Marquinhos, você é um, você, eu já gostava de você como jogador, não estou puxando o saco, não, não tem nada para fazer isso aí, ainda mais no final da live, você no começo teria até um nexo. Eu acho que está puxando aí, por causa da camisa agora. Não, não, mas já está me duvidando com você. O seguinte, Marquinhos, foi muito legal, a gente conhece você como jogador, mas não conhece você como pessoa, né, e pelas suas palavras, pela sua forma de proceder, pelo seu jeito de ser, a gente já percebe, e consegue captar energias positivas, energias boas de você, certo? Então, é muito legal, cara, a gente poder amanhã falar assim, pô, falei com o Marquinhos, e o Marquinhos é um cara legal. Então, Marquinhos, tive a melhor das boas, boas impressões como você, já tinha como atleta, e agora tem como ser humano. Parabéns por tudo, e foi muito legal ter você aqui com a gente, Carlos. Obrigado, Cobra, pelas palavras, cara, e meu propósito de vida é isso aí, velho. Aprendi muito durante a minha carreira, tive muitos erros, né, que faz parte, a gente é ser humano, mas eu aprendi muito, e eu quero levar isso para frente, que é passar essa imagem, esse conhecimento também, para esses jovens, e para quem gosta de futebol, e acima de tudo, né, fora o futebol, a gente tem que ter o nosso caráter, e os nossos princípios, que é com certeza o principal de tudo, para as coisas acontecerem, e a gente poder estar ajudando outras pessoas também, que é o propósito de todo mundo. O trabalho de vocês também, nada mais é do que isso, de falar de futebol, quem gosta de futebol, e muitas coisas, às vezes, que com convidados de vocês, ou que vocês falam, vocês vão estar ajudando a outras pessoas também. Legal. Ô, Felipe, só para terminar, coloca aí o comentário do azeite fólito aí, dá para você colocar? Cara de pau! Quem pede, recebe! Quem pede, recebe! Valeu, Marquinhos! Valeu, Marquinhos! Boa noite, valeu, um abraço para vocês aí, bom feriado, valeu!